Surreal. Onde a pressão prevalece. E se é pra botar pressão nos caçadores, é só chamar os mestres na arte da pressão. Vem, DJ Gordo. Já tô no Caribe! Vem, DJ Dinho. Bora pro chão, bandinho do Caribe! A referência. Impressão do Pará. Agora, vocês comandam o Surreal Crocodilo. A Resistência. Surreal Crocodilo. Surreal Crocodilo. Surreal Crocodilo. Agora eles vão botar pressão. Eles vão botar pressão. Eles vão botar pressão. Pressão, pressão, pressão. Vai começar o bagulho doido! Pressão, 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 pressão. Pressão, 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 pressão. Pressão, pressão, pressão. Lá vai fogo! Fogo no Parque, então, Fogo no Parque, então Fogo no Parque, então, Fogo no Parque, então Pegaram o todo, pegaram o todo Jogaram o todo, pegaam o todo Jogaram o todo, o todo Põe a mãozinha pra cima e grita Não para Vai virar mais uma, vai virar mais uma assim ó 3, 2, 1, bora Lá vai fogo Ai meu Deus, eu tô passando mal Cê é Jiguinho da Al-Qaeda, moleque Pra cima, pra cima assim ó Pegando fogo, carinho Cê é Jiguinho da Al-Qaeda, moleque Joga pra cima, e eu vou do rei, e vocês vão do vol Joga a mão pra cima, e dá isso aqui de um bocadinho Olha o sal em cima Sal, 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 sal e dá-lhe sal Dá-lhe sal, sal Joga pra cima, que o bagulho entrou Joga pra cima, que o bagulho entrou 3, 2, 1, bora Você me perder Joga pra cima, e dá-lhe sal, sal e dá-lhe sal Jopa Gravações Pisa, pisa Pisa, pisa Porque você matou, furirim Eu estou nervoso, eu estou nervoso Porque você matou, furirim Eu estou nervoso, eu estou nervoso Pisa Toma na bacina Toma no bacidão Toma no bacidão Toma no bacidão Toma no cintinho, que a galera gosta Toma no sapinho Toma no sapinho Ele tá bem, não Toma no sapinho 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 Toma da pressão agora Vá moleque doido, vá moleque doido Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Vem viadinho, ensina essa dancinha Vem viadinho, ensina o caqueado Faz o caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Olha a pantera, olha a pantera aí, ó Agora! Segurou! A pantera tá atacada, olha aí, ó Três, dois, um Agora! Toma, toma, toma Gordidinho que comanda a pantera cor de rosa Toma, toma Toma, toma, toma caqueado Toma, toma, toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá 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 Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera Olha o caqueado, olha o caqueado Pra lá, pra cá, pra lá, vai, vai Então meia-ponte eu subi, o couro tá fudendo Meia-ponte eu subi, o couro tá fudendo A pantera tá mil graus Fudendo, 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 fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Ela me falou que carrei-me bebida Que bala, que fica na brisa, na filha E eu fico pra lhe beber, então tomo uma balinha Que hoje tem desestida, cheio de sabi Papai Chama, chama, chama É baratudo, é muita puta, é muita puta Bora, cê desce, bora, bora Vai, só me desce Se for magrinha eu me amarro No bebida eu passo mal, na crepinha eu passo mal Se for magrinha eu me amarro Bora, endoida tudo, minha discurso É só putaria, é só putaria Putaria, é só putaria Por acima, marca aplaces Toda a Cris e as meninas da discorda na hora também Bora preto, bora bleg E aí, Cristian Pereira Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Para, quando o Dinho tá tocando Os mal-falados também na hora Felipe da CDC Equipe 5, Vitinho, Cassiano, o Rômulo também na área Vem, DJ, me arraixa pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico só, bagulho doido Volta, 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 volta Toma pressão agora É na anda do pirimau que ela vai no gol É na anda do pirimau que ela vai no gol Ela vai no gol Vai no gol Amigo Marcondes O justiceiro da saudade tá na área, segura aí, Marcondes Bora, Raulinho, bora, Thiago Bogão Amigo Louro e a família trairagem Eita, que um bagulho doido Qual foi, Jinguinha? Amigo Rodrigo da Nike Um abraço pra você aqui, Rodrigo Eu vou logo tocar isso aqui porque tá na boca da galera Jinguinho Não existe nada Em nosso caminho Isso aqui é firme, ó Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem espera Não liga pra quem espera A mulherada gosta de canal, do que vem? A plateia Vocês Vocês! Não liga pra quem espera E não liga pra quem espera Não liga pra quem espera E não liga pra quem espera A gente Bate Bate Bata NS, produções no telão aí, Brasil Não existe nada Em nosso caminho Bora pra cima, Sia Apenas dois Amigo Léo Cadeirante Foi um desejo A companhia do Playboy Bora, Léo Segundo por segundo Um abraço pra você, Rodrigo e o Bressão Está todo mundo aí, né? E é quem espera o nosso trabalho Agora Marcel, vim de Moura, agora Marcel A matéria vão sentir Mas sentir E não dá pra viver E o que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer As noites de amor Que eu vivi com você Mas sentir E não dá pra viver A foda é que você de mim não sai Será que é destino Mais uma da Manu Amigo Japão da série, Hugo da GDA Vera do Pãozinho, e aí da Semiga Nayara Perigo De gostar A cara é que manda do 40 horas Romarinho, homem que invadiu Mirim Mas faz hora extra Amigo Popoca do 40 O amor Eu juro Eu tentei Chega o Bocão, bora Raulir E aí Rafael Trindor Nossa, que briga, hein? O foda é que você de mim não sai Vamos ver Essa equipe é muita honra, mano Eu acho que não me vou falar Mas por um perigo De gostar E aí? Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor E no telão Bota pra mim a Las Vegas Sports no telão aí A banca de aposta que tá dando o que falar do Pará Esse Las Vegas Sports no telão, Brasil Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede vis E chamam por você Toma na batida Toma na batida O que tá acontecendo com esse cara? Agora, agora, já Juliana Cardoso, você Amigo Sheik O Robinho, a Breda Pune A Samira, a Larissa Todo mundo aí O japonês do isque O maico do isque Bora, sushi Gilmar Farias Você, a Tami Tami Rodrigo A GTM, conveniência O Alessandro Tubarão Tá todo mundo aí Todo mundo quiser me usar E a galera vai Vai jogando Vai jogando Só que tá solteiro do camarote Joga a mãozinha pra cima aí Joga o anzal e vai puxando o carrinho em pé Joga o anzal e vai puxando o carrinho em pé Bora, maninho Bora detonar Bora detonar 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 Três, dois, um Vai, vai, vai Me separei, porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora DJ do baile Eu vou sem Tá na você Tá na você Tá na você Tá na você Tá na tua piroda Tá na você Tá na você Tô solteiro Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro Faz o cateado Em doida caralho Faz o cateado Em doida caralho É que eu Tem fé tinha que tem tudo Ai, meu Deus do céu Toma a revoada Bora Vai, vai Dinho Dinho Pressão Gordo e Dinho Pressão É rock É rock Olha aula, olha aula Aula de caqueado Aula de caqueado Aula de caqueado Aula de caqueado Chama o Gordo e o Dinho Tô não vai ficar parado Vai dançar, vai dançar, vai dançar Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá O sapinho tá mil graus O sapinho tá mil graus O sapinho tá mil graus O sapinho O sapinho O sapinho O sapinho Doida, caralho É só pra todo lado Ida, roga Caralho, DJ Bora Pitbull Bora Pitbull O sapinho Bora Pitbull Os Pitbull tão furiosos Fazendo cara de mal Os Pitbull tão furiosos Fazendo cara de mal Pegue essa caixinha do Rabão e o Cabelão Pegue essa caixinha do Rabão e o Cabelão Pegue essa caixinha do Rabão e o Cabelão Só um fusão, só um caqueado Dasque, desce Desque, desce Dasque, desce Dasque, desce, desce Só, momento do caqueado Caqueado, explodir O momento do caqueado Caqueado, explodiu Não para de dançar O rock doido tá no Sau, 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 sao, sau Os de acordo tão tocando Que o rock tá milbio Marcinho doido Tão tocando que o rock Tama bola, vamos Sau, 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 tau Tama na matina É o caqueado do amanhecido É o caqueado do amanhecido vai fazendo caqueado Vem, 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 vem Desde a de rock, dia virado E aí Paulinho da Sida? Esse é o DJ Paulinho Vai rolar a póvora na chave no cartão Vai rolar a póvora na chave no cartão Ele vai pra cima, o rock não para não E aí os primos logo Tá todo mundo na área Esse é teu momento, esse é teu momento O ombro vai subindo, o ombro vai descendo O ombro vai subindo, o ombro vai descendo Vai subindo, vai subindo Sobe em cima do palco, sobe em cima do palco No passinho, no passinho, no passinho Alucinado, no passinho, no passinho No passinho, no passinho, no passinho Alucinado, MCB é o BH Vou te mostrar o neném com carinha de malvado Vou te mostrar o neném com carinha de malvado Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar Bora Chiquinho da GDS O Edelnir, o Diego Reis Aniversário do passarinho da família A pressão aqui hoje Esse é o DJ Paulinho Bora que aquele louco da Las Vegas O macaco fazendo aniversário hoje Tu veio porque quis, ninguém te forçou Aniversário do Cleo Tu tá na teta de abate Requestada no camarote 3 e 4 Tu tá na teta de abate 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 Aniversário do gerente Macaco aí DJ Henrique de Feioz pegou a mão Bora Macaco Para bis, para bis Toma na batida Bora acelerando agora Do grau, do grau, do grau Vai acelerando Vai acelerando Vai acelerando Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Bota uma marcante que a galera quer lembrar É marcante, é marcante Vem com a mão Dizem o amor Quando vai na mão Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor E agora O time do Al-Qaeda Sempre um dos melhores times do mundo O time do São Pedro da Al-Qaeda E aí Bora pra cima, Gomes Amigo Pablo também Você é o baby O Pablo e o Rua da Titã E nosso amigo PJ Um abraço do Dingo Agora o Japão da série E aí Wallace Salles Vai comigo aqui Amar assim E jamais dizer a ver Já não quer mais A grande surpresa Viver assim Vem com o rap 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 Eu sou Então curto da titular Você não vai notar Sei que é a obsessão Vem com o rap Vem com o rap Vem com o rap É Stores sorrindo Stores bebendo Stores dançando Estão me chorando Estão me chorando Alô pelo E o próximo pix Copping do maluco Em vez de fazer cateau, ele vai fazer pavo Ele vai fazer pavo Eita que é muito caquinhado Sol Ele vai fazer pavo Sol Abre a boca do animal Fecha a boca do animal Fecha a boca do animal É no surreal que ele entorna O crocodilo ele vai morder de frente E depois eu vou te morder de frente É o surreal É o surreal o crocodilo do Pará Com a Anitta se tornou internacional Agora que o crocodilo tá famoso Todo mundo tá seguindo o animal Explode gordo de impressão Pressão O crocodilo vai te dar liado em Deixa no escurinho só pra ver Ah, só pra ver o que acontece Deixa no escurinho que ela gosta É no surreal que ele entorna O crocodilo ele vai morder de frente E depois eu que vou te morder de frente Nossa, que brinca Deixa no escurinho que ela gosta É no surreal que ele entorna O crocodilo ele vai morder de frente E é sempre o nome da Miúzzi diz A marca do momento do telão Brasil Olha a Miúzzi no telão aí Fecha a boca do animal É isso que vocês queriam no Grobo A Miúzzi na cena segura aqui de mão Abre a boca do animal Fecha a boca do animal E essa aqui tá estourada Abre a boca do animal Fecha a boca do animal Fecha a boca do animal Fecha a boca do animal Deixa no escurinho que ele entorna O adorado É no surreal que ele entorna O crocodilo ele vai morder de frente E depois eu que vou te morder de costas É surreal o crocodilo do Pará Com a Anitta se tornou internacional Agora que o crocodilo tá famoso Todo mundo tá seguindo o animal Animal Explode torto De impressão Pressão Animal surreal O crocodilo vai te dar ali a deitada Fecha no escurinho só pra ver Sobe, dá, espara Depois joga na minha cara e faz Olha quem chegou, Odinho Empresário alençando o chacal E o meu patrão, Chef Max Bora, Chef Max E o meu parceiro Onde eu tô na área E o meu patrão, eu tô na área E o meu patrão, eu tô na área A melhor de Ananideu, tá na área Moleque todo, mostra como é que faz Agora Acha como é que é Acha como é que faz Gosta como é que é Acha como é que faz Sal, sal, sal Faz cara de mal Sal, sal Faz cara de mal No xingado Bora no xingado Bora no xingado Bora no caqueado Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá E o meu parceiro Wellington e a Vanessa Vai passar E a nossa amiga Hélido Bem, ela que é irmã do Hélido Tá todo mundo aí Suto e misturado Um abraço pra vocês Os mal falados na área Esse DJ é um bravo, porra A moleque é doida Vai, moleque doido E eu vou levantar Sal, sal Só um cabelão Só um cuzão Isso Vai dançando A galera não para de dançar E o Dino vai detonar mais uma Daquele jeito Daquele jeito Dino Segura caribe Meu amigo Marcel Do grupo 20 Bora Agora meu amigo DG da Shell Também tá aqui Amar É admirar Com o coração Essa é a visão De alguém Que ama E no telão Corrida Bota pra mim A Miller Giz No telão A Miller Giz É uma marca Que tá em todo o Brasil O meu parceiro Guilherme da Bili Fechado com a referência Alô Guilherme da Bili No telão aí Não consigo disfarçar O amor que sinto Por você ter Você me chama Tô pronta Vem usar Se me liga Já quero te encontrar És meu tudo És meu bem Querer Meus Japa Gravações CDs O produtor oficial Dos CDs ao vivo Dos Irmãos Referencial Tá gravando? Tá gravando? Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Toma, 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 toma Caqueado Toma, 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 toma Caqueada Dinho e Gordo Já chegaram E ninguém fica parado Dinho e Gordo Já chegaram E ninguém fica parado É muito caqueado Com Gordo e Odinho É muito caqueado Com Gordo e Odinho Bora Petitô Pega essa cachopa Joga o anzol Puxa o carretel Joga o anzol Puxa o carretel Agora, agora Como é que é? Mas como é que faz? Amigo Puxa Braga Santos Comandante Léobrasão Eu já come o grau O raio do Rafael União do Tapanã Eu já come o grau Olha os caras doidos É muito caqueado É muito caqueado É muito caqueado Faz o vagabundo E vagabundo não namora Faz o vagabundo E vagabundo não namora Tá lá, pra cá Tá lá, pra cá Tá lá, pra cá Tá lá, pra cá É rock doido É rock doido É rock doido É rock doido Vai do lado É rock doido Joga pra cima Joga pra cima Ela quer dar pra manchina 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 Joga pra manchina Joga pra manchina Joga pra manchina E o meu parceiro Blake, feliz da vida aqui do lado direito, ele é minha discórdia, bora macaco, bora Cris, Yasmin, tá todo mundo aí ó, toma, 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 vai Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora, eu tava bem contigo E é sempre o nome, Itamiuzi diz, em parceria agora com a Rino Rino Life, bota a Rino Life no telão aí ó Inclusive a gente tem brindes da Rino Life, perfumaria pra galera E as primeiras seis pessoas que estiverem aniversariando hoje, pode chegar aqui no comando que cada uma vai ganhar um perfume da Rino Life Presente do meu grande amigo, chamar o rapaz da Rino Life pra presentear a galera aqui ó Chega mais, chega mais, vai, vai Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Sal, 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 sal e dali sal Sal, sal, sal e dali sal Que tal que dança aqui ó Hoje a noite e as estrelas brilham Pra você que tiver aniversariando hoje Chega aqui no comando que vai ganhar um perfume da Rino Life E por sinal o perfume é top, olha Faz a mídia, faz a mídia aí ó Rino Life É parceria fechada Parabéns pra você E agora vai usar Rino Life Perfume top, olha O nosso rosto sorriso Verás no nosso casamento Enquanto eu vou me dedicar O nosso amigo Orelha também tá na área, boninho A discurso Ele, o Christian Pereira A todo mundo aí Meu amigo Paulinho da Dina, DJ Paulinho E ele e os primos loucos aqui do lado direito Um abraço pra vocês aí ó Se liga Hoje é noite e as estrelas Amigo DG, ele é cego e sebrou a descer E cego o louco Ele tá na área Elas querem é te ver E o quê? Meus escudos, mas a força é demais Essa aqui tá bom demais Meu amigo Gomes Ele é só primeiro ali, bora Rodrigo Homem do tal cantista na área Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo atagou O meu sentimento é de verdade A você eu me dei Mas não deu valor em mim Bora pra me escobar você Sozinha Esca Silva Pensando em você É meu Deus Que sabe de onda Eu me apaixonei Por ela Eu me apaixonei Por ela Por ela Eu só quero Ter uma jazinha Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei O nosso amigo Bini também Hoje o Marquinhos presença Hoje tá no mês Né, Bini? Parabéns pra você, moleque Saúde, sucesso E ele veio comemorar Juntinho com o nosso animal Parabéns, Bini O meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro e choro Sozinho Pensando em você É meu Deus Diz porquê Eu me apaixonei Por ela Por ela Eu me apaixonei Bora detonar, amor! Tá 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 E aí, Léo Cabernet Bora detonar E agora? E agora? Agora Agora Edielson Ensina pra moçada Junto com o DJ Edilson Essa onda despintada Agora Edielson Ensina pra moçada Junto com o DJ Edilson Essa onda despintada Se liga na contagem Que agora eu vou fazer Junto com o Mega Príncipe Vou me preparar no 3 Se liga na contagem Que é Igual de G, né? Junto com o Mega Príncipe Vou me preparar no 3 A onda é tremer tudo, hein? Adoro Mega 1 2 3 Treme tudo Treme, 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 treme Ela já sabe o que é o amor, se precisa eu ensinar, mas ela só sabe dizer, e eu mais nada. E aí, meu marido, 40, tá na hora! Eu me fascinei outra vez, mas ela é uma menina só, uma menina de um pouco mais, de 16. Eu me apaixonei outra vez, mas ela é uma menina só, uma menina de um pouco mais, de 16. E aí, Carla! Um abraço pra vocês aí, aniversário da Vitória! Parabéns, Vitória! Ela já sabe o que é o amor, se eu bebi, vou por causa de você, posso chorar. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Ainda pensando que ainda sou... Já vou baixar o som que eu não vi a mulher, não vai? Se alguém falou, que eu dei mostrando o seu retrato, isso é conversa... Ela canta por si Chimeja Maga, né, Chimeja, engraçado? Ela canta por si Chimeja Maga, né, Chimeja Maga, né, Chimeja Maga, né, Chimeja Maga, né, Chimeja Maga. E aqui no telão, bota a rainha do Mega Ré no telão aí, ó! Minha amiga Cris, a rainha do Mega Ré no telão aí, Brasil! Eu brinquei e você caiu, na verdade hoje é primeiro... Comandante Léo Brasão da União do Caporã, e a gente do Vila Ordão! A União! Aqui! Se cair, na verdade hoje é primeiro... Pra cantar aí, pra cantar aí, então toma! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Produtor Bagal, bora pra cima! Preciso te encontrar, não importa o tempo que passa não, eu sei que um dia você vai me amar, não vou perder você! Rodrigo Danaique, o louro trairagem! Futebol pelado! Bota pra minha CK no telão, Brasil! Som e acessórios no telão! A história pra te revelar, um segredo que não posso mais guardar, tente ouvir prestando muita atenção, só uma coisa peço não se assuste não, antes de te conhecer eu já te amei, antes de te amar eu já me apaixonei, sofri tão calado, guardei as palavras, entre o medo e a verdade! Tinho gol! Minha amiga G, viu Rodrigo? Para dançar, falando baixinho no ouvido, eu sou seu fã, foi como um filme de amor, que você me conquistou, foi como um filme de amor, que você me conquistou. Trio das aparelhagens! Tão mais do que longe que eu conheço aqui! Essa quem gosta é o Verão do Pãozinho. Ele é a Nayara, tô aqui, ó! E o Japão da série também, hein? Eu e Cianjinha! Crocodilo, a resistência! Gordo e Dinho, pressão! Que pena, amor, que tudo acabou... E o Açaí Cia do Telão, Brasil! Açaí Cia do Telão! Hélio, que é a minha amiga Débora! Açaí Cia do Telão! O melhor que tá tendo, né, Boninho? Bora, Hélio! Bora, Débora! A parceria é forte demais! Se liga! E agora com o seu novo funcionário! FJ, amor! O gerente Carlos tá na área, olha! Esse é do tempo da R4! Isso é muito velho, aguardo! De rocha! Que pena, amor, que tudo acabou! Surreal, Surreal, Crocodilo, a resistência! Amar em minha vida foi sinônimo de errar Paguei Meu amigo Google, GDA E a Hilton Tech Energia Solar Patrocinador oficial do meu parceiro Brasil Contra as plagas solar, Brasil E tá toda noite Entre as presentes que agora me confundem Todo mundo girar faz me apaixonar Vou te amar sem medo E vou te errar Um mais um nem sempre é dois Matemática do amor Sem medo Vou me entregar Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Bora! Sinto muito não deu O Japão, essa é boa! Sindei o céu a luz Bora mais, GDA! O meu mundo Bora mais! Você só me fez sofrer Você me fez sofrer Você me fez mais M de Carolina Chegou agora, olha Tô dizendo eu mudei Todo esse tempo, juro, eu passei Pensando em nós Só que na hora, mano Bate a cidade de novo Eu vou sofrer É doido, caralho Se eu passar Se eu passar Eu passei Bora, Nike! O fim do Rico Lanche Bora, Rômulo Equipe 5 Vitinho Não deu Você me enganou Me deixou Olha quem tá na área O Cicí de Bobilha O Caciano Tá todo mundo aí Mais tarde tem ponte Você só me fez sofrer O Miguel e o Ed Tavonês Os mal falados Ei, bacana! E a Reflect Barbearia do telão Hoje eu vou lá dar o grau do visual Cara que faz o visual o J Gordo É Black Barbearia no telão Chorar não vai trazer você Gritar, ligar, o que fazer É o fim, não dá mais Onde o nosso amor se escondeu Aqui estou pensando em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei Será que vou te enxergar? E eu? E eu? E eu? Vou insistir Não posso viver assim R.A. Boutique Minha cama E a marca é Duke Gold E eu? No ataque estou todo o dia Agora com a fábrica em Belém do Pará Agora! É novidade em cima de novidade Alô, Anderson Rodrigo Olha Duke Gold na cena aí, ó Toma caqueado, toma, toma caqueado Toma caqueado, toma, toma caqueado Caqueado aqui, desviado Hã, 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 hã Ê, 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 ê E ela treme, 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 treme Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo Ele tem que brincar Raul, Raul e Tiago Bocão Eles que brincam Hélice Juninho faz todo mundo tremer Hélice Juninho faz treme, treme, treme Vai, vai, vai É cateado pra todo lado, vai lá Vou no pop, não vai não Vou no pop, não vai não Vou sim, vou sim Ah é? Cara que se tapa de querer me segurar Vai dormir cedo pra amanhã do tempo E o alô para os principais, eles estão na área Pera que tava aqui Eu comprei o leite pra neném poder dormir Eu sempre tenho desculpa pra me dar Nenê, 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 nenê Essa mulher chata, negócio é demais Ah tá, tu é que fala Cadê o bagalho, mano? Lê, 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 lê E hoje o agata, ó, fora de Belém Móriasinha deixa o jogo com nós Não é o pop, curti, somente dessa vez Nunca mais, nunca mais Vamos incomodar Se você liberar As chaves do carro Olha quem tá aqui Gerente Laércio Gerente Laércio tá na área Agora sou solteira Já me libertei Ele tava pro aniversário do pai dele Carlos Assis Tava no berço Preocupado Bora Felipe Coriano Agora vou sair Vou me divertir No super pop No super pop No aguado em fogo Com o DJ Juninho E DJ Ellison E a Penelo Bixarmosa No telão aí, ó Representante oficial Da Labela Maf Maria Gueixa Do Pará Edição Referência Bora olhão, bora Dezir Miranda No telão aí, ó Quando eu te vi Gostei Quando eu te vi Amigo Diego E aí, Diego Que eu te dei Você é velha guarda Estava tremendo Calma Calma, você foi até Mais ou menos Quando eu fui te beijar Tem gente Cassiano, Rômulo, no Vigínio Você te amou Você se envolveu em equipe 5 Que na noite falamos De estrelas Foda, tu E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor E o coração Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, ó Te amo tantão assim, ó São músicas pra lembrar Comandante Leobrasão Da União do Tapaná Aqui Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 11h25, nada faz sentido Só era dar um toque E me avisar Eu tava chateada assim Mas quer saber Tô nem aí Tô nem aí Tudo bem Esquece isso, passa Assista a pé Noite tem balada Se for neste Eu voltava ao passado E veria até a vida Rafael Trindade E nem eu te deixaria Mas eu não posso apagar o que Com a luca dos caras de pau E esse sentimento que a gente viveu Eu nunca te ouviria Me dizer adeus Se foi amor Me diz agora por que não voltou Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Se foi amor Me diz agora por que não voltou Tá, gente, Celeste? Olha no meu olho e diz que acabou Segure suas lágrimas Mas não era amor Banda Bora, Gelente Coruja O Gordinho que faz sucesso Por onde passa o rei do pitch Na sala de justiça Superman ficam fracos Um pico em jogo Criptonita Lex, Luto e Coringa Roubaram o laço Mulher Maravilha Superman ficou fraco Um pico em jogo Bora, Costelinha Luto e Coringa Um abraço pra você aqui, ó Agora só tem uma saída Foge, foge Mulher Maravilha Foge, foge Superman Foge, foge Mulher Maravilha Foge, foge Superman Sou uma mulherada Agora DJ David Hugo Da GDA Brasil Meu amigo Joe Dicoí Agora já Se você tiver tempo pra mim Me diga para onde? O gerente lá é essa, mano Eu quero que você me use Se me ama, se não Meu amigo DG Da Xerox Comido Favela Lange Esperando a resposta do coração Por favor, me liga, amor Eu quero que você me diga Se me ama, se me quer Voltar pra mim E o primeiro camarote da parte de cima Minha amiga Drica Silva Aniversário antes da noite Parabéns pra você, Drica Silva Não dá mais pra viver Eu só quero morrer Só quero que você aqui, amor Sentindo tudo o teu beijo Teu corpo engançando no meu corpo Não dá para de ver sem ti Agora Estou sozinha, sofrendo Precisando de você Só quero que me diga, amor Me diz logo, por favor Só quero que me diga, amor Se me ama, me diz Amor bandido Roubou meu coração Fica comigo Eu gosto de você Por causa desse amor Eu condonei meu mundo Eu penso em você A cada segundo Deixa então falar Deixa criticar Só quero te amar Vamos fugir Para bem longe Ao vivo Ao vivo do Caribe Surreal Crocodilo Com eles Gordo E Dinho Pressão Quebrando todas as barreiras E trazendo o que há de melhor Pra você E aí